Música Que Deus é sobre todas as coisas Através de vocês Que vai levar a minha palavra Para o mundo Que a solução é Deus Deus ama todos A esperança é a fé O equilíbrio E que a paz de Deus Que esteja com todos Um outro momento Vraiment impressionante Para mim É quando eu me encontrei Para a primeira vez Jean de Dieu On est arrivés Nathalie a pris a câmera Depois de essa meditação Que meus hanches Se sont Vraiment Totalmente Que eles foram liberadas Que eu puder marchar Fluidemente Isso faz um grande Ele me deu o tempo, ele me deu o tempo de ler a minha demanda e ele me guardou nos olhos e disse ao vosso dia, você é um anjo, eu vou me ocupar de você. Ele teve um enorme poio que foi enleveu de meus espanhóis. Quer que seja na casa ou na pousada, as entidades estão sempre com nós. O que eu já assisti, e, primeiro, quase me fez passar, é como as pessoas conseguem ser cortadas com somente sem dor? Ela presenciou as operações e ela quase desmaiou. Você não estava se sentindo feint, você estava recebendo muita energia que as entidades estavam enviando. Quando a fome a explotado, nós tínhamos sido sederidos, e nós tínhamos sido sederidos, quando eu falei com o nosso guido ou com outras pessoas que estavam presentes em casa. Ele havia repris o nome de um saint português, mas ele era, parece-t-il, um sinistro predador sexuel doublé d'un escroc. Ao Brésil, a chute de um guru ultra populaire. Ele se chamava Jean de Dieu. Então, nós pudemos aproveitar o máximo dos sois de esta reunião com João de Déu, de esta reunião com as entidades, de esta reunião com os filhos da casa. E, isso foi absolutamente maravilhoso. O Brésil, a chute de um guru ultra populaire. O Brésil, a chute de um guru ultra populaire.